Daí, pessoal, e o tema do canal hoje é polêmico. Afinal de contas, o que é perder a virgindade? Olha, muita gente tem inscrito pra gente questionando que, afinal de contas, o que é perder a virgindade. E a gente faz esse vídeo em uma homenagem especial a uma seguidora da gente que mandou essa dúvida, que é a Nádia de São Paulo. Bom, Nádia e todas as outras pessoas que estão com esse questionamento. Afinal de contas, o que é perder a virgindade? Primeiro, a palavra perder a virgindade já tem uma certa conotação que a gente pode considerar talvez um pouco machista, que é como se a mulher estivesse perdendo alguma coisa, deixando de ter alguma coisa. Mãe, eu não consegui achar, não! Então, já tem gente que questiona essa história do perder a virgindade. Perdendo o quê? Será que ela não está, na verdade, ganhando a possibilidade de iniciar a sua vida sexual e de tomar conta da sua vida sexual? Esse é o primeiro ponto. É impossível não se apaixonar, agora eu quero ver parar. O segundo ponto é que, para a maior parte das pessoas, o perder a virgindade tem a ver com uma questão anatômica. Perder a virgindade significa o rompimento do hímen. O hímen é aquela pelezinha muito fininha que fica logo na entrada da vagina que normalmente é rompida na primeira relação sexual. Mas será que é só isso? Eu acho que não. No meu ponto de vista, perder a virgindade ou deixar de ser virgem, se é que isso é importante, tem muito mais a ver com uma fase da vida da garota e do garoto em que eles começam a explorar mais seu corpo e brincar mais de sexo. Ou seja, tem menina que faz sexo oral ou já fez sexo oral, já introduziu o dedo na vagina, já fez às vezes até sexo anal, mas não fez sexo vaginal, o hímen não se rompeu, não foi rompido e aí essa menina se considera virgem. Será mesmo? Eu acho que, no meu ponto de vista, no meu jeito de ver a questão, perder a virgindade tem muito mais a ver com você estar com outra pessoa, estar tendo um momento íntimo com outra pessoa, independente do hímen ser rompido ou não. Ah, o hímen foi rompido com pênis, ah, o hímen foi rompido com o dedo, foi rompido com o dedo, eu sou virgem, não sou virgem. A partir do momento que você está tendo uma atividade mais íntima com outra pessoa, eu acho que você iniciou a sua vida sexual. Agora, para aquelas pessoas que veem a questão de uma maneira muito mais estrita, muito mais limitada, a virgindade é igual à perda de hímen. Mas eu acho que com os comportamentos mais flexíveis que a gente tem hoje, sexo oral, sexo anal, brincadeiras mais profundas na esfera íntima, isso tudo já mostra, já denota um início de vida sexual e, portanto, exige do casal que alguns cuidados sejam tomados para evitar dor de cabeça. Por exemplo, gravidez indesejada, por exemplo, DST e por aí vai. Então, gente, vamos repensar esse conceito de virgindade. Valeu, Nádia, por ter trazido um tema polêmico aqui para o canal. Valeu, obrigado, gente. Se você curtiu esse vídeo, conta para os seus amigos. A gente precisa de mais inscritos no canal. Como o internauta disse aqui para a gente outro dia, fé em Deus e dedo no like e dedo aqui para se inscrever com a gente. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri